Eu sei bem que ultimamente não deixei sentido bem E sou por causa do que eu fiz contigo Mas olha a sabana Mãe Essa é hora de cantar e Não, não, só vai terminar de fazer, de compor uma lenda Não foi a hora de escrever a lenda Compor e? Sim Compor e você vai fazer o que eu compor Outra Agora eu peço Não vou fazer magulha Agora eu devo fazer Agora eu Fico e aí e aí Tchau, tchau.